Eu quero fazer perguntinhas, tirar algumas dúvidas em relação a sua vida sexual. Você já foi fazer um show achando que ia encontrar um maracanã e encontrou um maracanãzinho? Sim, como já aconteceu ao contrário também. Eu fui lá achando que eu ia ver um maracanãzinho e vi um maracanã enorme. Mas sim, já aconteceu. Mas eu acho o seguinte, o maracanãzinho também tem uma graça. Sim, eu amo o maracanãzinho. Eu adoro, sabia? Brincalhão, uma coisa, uma bonitinha, queria fazer outra coisa. Eu acho que tem uma graça. Eu tenho uma graça. Eu tenho uma graça. Mas é claro que você ri muito mais com o maracanã. Mas eu acho que o maracanãzinho tem uma graça. Eu gosto também. Eu respeito todos os maracanães de todo mundo. Eu também. Eu respeito todos os maracanães da frase, nada a ver, né? Para você vale tudo para um show acontecer? Vale, vale tudo. Em quatro paredes, em cinco paredes, vale tudo. Vale, vale, vale. Tô tentando imaginar o que você lembrou para falar desse vale. Vale, eita, vale. Aqui vale sim. Vale, vale o que vale é que vale. Você tem um microfone teu particular para fazer teu show? Tenho. Tenho. O microfone... Não, abre mais a mão. Abre. Aí. O que? O microfone. O teu microfone é assim? É. Mas, Xuxa, você... Mas ele é... É um... É bivolt? Não. Não, é estéreo. É só para... É estéreo. É estéreo. Entendi. Mas ele, por exemplo, você... Você consegue usar esse microfone para fazer show num lugarzinho menor, uma coisa mais acústica também? Todos os lugares que eu quiser, óbvio. Mas como é que você, o seu microfone é assim, se você não representou teu... Ah, meu amor, dá um jeito, dá um jeito, dá um jeito. Coisa natureza, natureza, dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. Ah, tá, tá, para. Claro que dá um jeito. Aham. Menina, eu vou sair, vou enfiar essa porra no minha raba. Vale tudo. Você já deixou entrarem... É... Nunca ia usar essa... Na nave. Você já deixou... A pessoa entrar, senta pela porra da frente, você fala... Olha, tem uma entrada aqui por trás. Se você quiser. Fazer um... Essa nave aqui embaixo. Olha, posso te dizer, no passado, eu não imaginava ter... Eu só imaginava a porta da frente da nave. Mas hoje em dia, meu amor... Vale tudo. E é só assim? Só pode entrar na nave, tipo, é uma data especial? Não, mas... Ou todo dia, dia de voar? Todo dia, dia de voar. Todo dia, dia de voar. Você falou, assim, uma coisa que mexe muito comigo. Eu fico emocionada, porque é uma coisa que eu... Todo dia de voar. É dia de voar. Quer uma almofada, xixi para sentar? Portas e janelas abertas para a nave. Eu sou uma pessoa que gosta. Você gosta de... Vamos supor, Xuxa. Boa tarde, como é que você está? Bem, beleza. Sabe de uma coisa? Você, por exemplo, você tem ali a tua nave que entrou por trás. Mas, às vezes, a pessoa, ela não quer entrar. Ela quer dar um alô. Ela quer ver como é que está lá dentro. Então, ela faz só... Na porta ali, ó. É... É... Ah, entendi, entendi. Entendeu? Só uma entradinha, assim, ó. É... Entendi. Já te falei, vale tudo, cara. Eu sou do tipo de pessoa sem... Mas, calma, e quantas pessoas da nave ali? Ora, eu só tenho um piloto. Mas... Na minha fantasia... Pode ser? Pode ser. Pode estar chovendo, pode estar sol. Eu gosto de ventania. Eu gosto. Gosto de ventania. Mas, como assim? Alguém vai... Eu gosto. Você mais... Ah, vou comentar uma... Ou você quer que o planeta Xuxa inteira ouça o que está acontecendo? Todo mundo está feliz. Todo mundo está feliz. E de peixinho dá para trás? Assim que puder, né? Tudo, todo mundo está feliz. Uma pergunta... Você... Vou falar sobre coisas que... Né? Boatos. Ivete, já falou? Nunca. Nunca. Aliás, muita gente acha que sim. Muita gente acha, muito. Muita gente acha. Nossa, mas eu pegaria... Eu pagaria mil reais só para ver, assim, caralho. É, mas não, acho que... Nem... No meu lado, com certeza, posso dizer que eu amo muito e eu acho que ela também. Se não, tanto quanto, viu? Ela gosta das mesmas coisas que eu gosto. Chama a Cleo. Conversa com o Cleo, vocês vão ser bem amigas, hein? Você e Cleo vão se dar bem, estou sentindo aqui. Você mantém a mata... Você defende muito a natureza. Você mantém a mata preservada? Ou, às vezes, você gosta de um golfe, um campinho mais aparado? Não, é laser. É laser. A minha mata é laser. Nada. Para matar e não chegar mais. E é uma mata fechada ou ela é... Ah, você diz as coisas que nascem, que poderiam nascer depois da mata? É, a anatomia da mata, vamos supor. É tipo, galera, primavera, vida. Ou é... Então, Tatá, eu sou uma pessoa grande, né? Uhum. Então, tudo em mim é uma coisa, assim, que eu... É grande. Aquele patacão. É, digamos que se eu fosse uma árvore, eu seria uma... Trepadeira. E hoje eu aprendi. Vou enfiar a porrada na galera. Eu vou lavar meu cu melhor, que eu estou lavando mal. E tem muita gente reclamando aqui no Projac. Eu vou cometer pequenos delitos. E eu vou um dia aparecer surpresa na sua casa, só para assistir um negócio desse tamanho, entrando pelos fundos da nave. Eu repeti o Diana no colado em prova, era uma boa aluna. Meu irmão, Blad, ele estudava no meu colégio, na mesma sala. E a gente falava a linguagem de sinais, e a gente conseguia fazer... Eu passava a cola para ele de tudinho. A linguagem de sinais, você já fazia libras? Aham. Eu estou fazendo aula também, sabia? Mesmo? E é difícil, né? Oi. Tudo bem. Eu adoro você. Ah, Juxa. Obrigada. Muito obrigada. O que é isso? Obrigada. É, senhora. Por vir aqui. Você é... Rainha. Olha, que lindo. É verdade, é isso mesmo. E também sei coelho, cavalo, vagina e pau. Xixi. Xixi. Ah, isso é xixi. Sexo oral. Cocô. Então você quer fazer cocô, número um, número dois. Cuidado que banana é assim, mas mexou a banana é boquete. Eu tenho vários amigos surdos e eu comecei, quando eu estava trabalhando na ONG junto com a minha mãe, eu comecei a fazer para eu poder me comunicar. E aí eu aprendi as coisas básicas. É tão lindo, né? É, muito legal. Eu faço aula de libras todos os dias com o Jadson, um beijo enorme. E eu queria até trazer ele no especialista, mas eu tenho medo das pessoas... Não sei. Eu não sei o meu limite ainda em relação a sabe o que eu posso fazer piada, o que eu não quero. Porque eu realmente aprendi porque eu quero falar com os meus amigos surdos. Mas esse é um sinal legal. Você sabe o que que é? Demônio? Não sei. Corno. Então, não seria I, né? I love you. Então ficaria assim, I love you. Então é, eu te amo. Na realidade, não é só eu te amo. Eu te aceito com todos os seus defeitos. Então eu te amo muito mais. Então, para o meu professor de libras, eu te amo. Vai! Não, 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 não. Não estraga. Não, mas foi lindo. É lindo isso, eu vou usar. É. E você já, antigamente, né? Não é agora. Tipo, ah, comi hoje de manhã. Já comeu cocô, criança? Eu já comi. Não, eu comi muito nova. Não foi agora. Quer dizer, nova, 14 anos. Não sei, não. Eu comi quando eu era criança. Eu comi porque eu confundi. Eu estava comendo um biscoito, um polvilho. É verdade. Mas ele estava com cara de... O cocô estava com cara de polvilho? Eu estava com fome, Xuxa. Era o que eu tinha ali, era aquele cocô. Você sempre foi muito, muito, muito bonita, né? Xuxa, assim, você... Não, é de verdade. Você... Eu lembro de verdade da primeira vez que eu te via, tipo... Meu Deus, a Xuxa esfrega a mão nela, faz três pedidos. Que era quase, sabe, uma entidade, tipo... Batiza meu filho! Pelo amor de Deus! Terceiro segredo de... Mas é, porque é, tipo, você causava, assim, um... Ela é linda, ela é linda! Tipo, assim, não foi nisso, porque isso aí é, sei lá, a Claudia Hanna cantando Nirvana no jogo, mas você, sem querer, construiu, por exemplo, um padrão. Que eu sei que você não ficava em busca desse padrão, mas as pessoas queriam ser altas, loiras, magras, porque a Xuxa, o maior ícone da TV, era tudo isso. Eu queria ser Paquita e eu achava que eu não era, só porque eu não era loura. Depois que eu vi que era rosto, meu rosto, e não era isso, você criou um mundo perfeito para as pessoas. Esse mundo era perfeito para você? Não. Não porque faltava uma coisa que era a liberdade. Eu acho que ninguém pode ter um mundo perfeito se não tiver liberdade. Eu não tinha liberdade nem de falar, às vezes, as coisas que eu queria, nem de pensar, nem de agir da maneira que eu queria. Quando eu era eu, é quando eu estava dormindo. Seus sonhos são sonhos mirabolantes, hoje em dia, ou são simples? Então, hoje em dia, eu sonho com a minha mãe, eu sonho muito com criança, porque eu sinto muita falta de criança perto de mim. Ah, cria Clara, Xuxa, me devolve com 15, já formada. Cara, eu queria muito, se você não oferece mais de uma vez, não, cara, porque eu amo criança. Não, você criou o filho dos outros, né, Xuxa? Você é o Chaves, eu não sabia qual seria a minha rotina sem vocês. Estou falando do SBT também, tá? Um pouquinho, um beijo para essa galera que nem está mais o Chaves lá. E nem ninguém, né, porque Silvição te muda, de repente, nem Silvição te está mais no SBT. Mas, você criou uma galera, e uma galera também cara de pau. Porque a minha tia falou, você vai entrevistar a Xuxa, eu fui baixinha dela. Eu falei, tinha 75 anos, deixa de ser cara de pau, que a Xuxa estava lá, você já tinha 90. Você já alguma vez, naquelas cartas que você vai jogando, pegou, de repente, um boleto de uma conta de luz? Não, não. O dengue já teve dengue? Não sei. Uma vez, o Praga, que era também bem pequenininho, ele já se espreguiçou e sem querer te dar uma dedada? Não, foi só Bianca, foi só Bianca. Já pegou algum trabalhão? Pegou o quê? Algum trapalhão. Ah, se eu já peguei, peguei, peguei? É. Não. Por quê? Ah, não. O Didi, o Renato Aragão, não, né? Ah, eu sempre torci por vocês do... Não hoje em dia. Até hoje eu converso com ele e falo... Minha reação e a minha relação com ele é olhar pra ele e dizer, você sabe que eu te amo, né? E eu falo pouquíssimas vezes pras pessoas que eu amo. E ele é uma pessoa que eu realmente amo. E ele fala, eu sei, eu sei, eu sei. E eu realmente falo pra ele o tempo todo. A mulher dele tá do lado, eu falo, olha, ele me desculpa, mas eu amo teu marido, tá? Eu te amo. Ela, claro, Xuxa, fica à vontade. Não, brincadeira, a gente sabe que é uma relação de respeito. Você não pegou o Didi, mas o passarela aqui da Globo pegou, hein, galera? Eu fiquei muito chocada quando o Didi saiu da Globo, fiquei bem embolada. É, né? Mas eu não posso falar nada, porque a próxima sou eu, com certeza. Então, um beijo pra essa emissora maravilhosa. Você já viu o Russo jovem? Ou o Russo sempre foi velho? Não, quando eu conheci o Russo, ele já tinha aquela cara. Mas ele teve muitas mulheres e muitos filhos. Então, ou seja, teve muito tempo... Russo, pegadora? Nossa, tá, nem te conto. Tô mais surpresa quando eu soube que o Galvão Bueno era casado. Realmente, Russo, parabéns. Agora, você já, com todo o respeito, é o Galvão Bueno. Mas é porque o Galvão não grita, né, gente? Acordar com... É, tetra! Fala, caralho, Galvão! Tava dormindo, porra! Acabei de fazer o exame de sangue. As paquetas já se pegaram entre elas? Não, né, Tatá? Bem, deixa eu te falar. É uma coisa assim... Deixa eu te falar. É uma coisa assim, tipo... As pessoas falam muito desse tema... Dizem que eu pegava paquitas, que as paquitas se pegavam. O que eu sei é que paquita pegava paquito e paquito pegava paquito. Aqueles paquitos eram espetaculares. E ninguém mais podia saber. E eu sabia dessa situação. E já confundiu assim? Ô, paquichuta, vem aqui pegar minha paquichota, pega e chupa. Sabe uma coisa aqui? Era tanta paquichopa... Não... Não tinha nada disso. A gente tem um grupo, Paquitas Para Sempre, e... A Mara quer entrar, ela pediu o mundo pra mim. Ela queria entrar assim. Eu estou falando, eu. Eu estou falando da Mara. É, toma cuidado. A responsabilidade é toda minha. Xuxa, maravilhosa, nada. Eu... Xuxa, maravilhosa, não pode falar Xuxa, maravilhosa. Não, Xuxa, maravilhosa. Você não pode falar, nossa, que vídeo, Mara, você não pode falar Xuxa, maravilhosa. Não pode. Eu, eu, eu falei isso pra Mara. Eu, a Xuxa tá belíssima aqui. Eu sei que eu vou ser xingada amanhã e cancelada graças a Mara, maravilha. Algum baixinho já falou pra você, baixão, caralho, meu nome é Zé Pequeno? Não, mas eu ia adorar ouvir. Agora a gente pegou uma lenda sua maravilhosa, que falam sobre o disco ao contrário, e a gente conseguiu decifrar o que tem lá. Vamos ouvir. Ai, isso é maravilhoso. Era Angélica, Angélica. Tem outro disco também, vamos ver? A Fazenda é melhor que o Big Brother. Opa, que loucura. A gente girou mesmo ali, ali tinha coisa, galerão. Ali é, era mensagem subminar mesmo. Agora, você foi pra Globo, a sua ida foi uma nova era, que era o show da Xuxa, você aconselhou os mais altos patamares de tudo que era possível, e você sempre disse que as pessoas, quer dizer, você disse depois, eu acho, que você percebia também uma torcida contra. Ou você não disse isso, eu que tô falando? Não, aqui mesmo na Globo tinha gente que torcia contra, eles fizeram um, tipo um, um bolão pra ver quanto tempo eu ia durar. Tinha gente que não, pois é, olha só, como eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, não participo dessas festas onde normalmente as pessoas, é sério. A gente sabe que existe isso em todo mundo, mas no mundo artístico existe também. Então, quando as pessoas chamavam essas panelinhas e eu não ia, não fazia, as pessoas não me olhavam com um olhar muito legal, entendeu? Bom, eu cheiro, então assim, resiste, sim. Não, mas é verdade assim, que realmente as pessoas, eu também já passei por isso aqui, de falar, ela acabou de entrar e tá cantando com o Roberto Carlos, eu ficava também super tímida. Eu não faço mal a ninguém. Hoje em dia é fácil, mas naquela época não fazia ninguém, então eu falei, cara, eu até acho que isso aqui foi, mas eu não vou falar não, vamos fazer, vamos ver. E foi pra Record, então já teve o que merece. Já, isso aí já, já foi. Não você, Xuxa, você é outra coisa, tudo sou eu. Nada é você falando, tudo sou eu. Você lembra daquelas cartinhas? Você lembra do endereço que tinha que mandar aquelas cartas? Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, CEP 22470. Então esse é o quadro, o Rua Saturnino de Bico, 94, Jardim Botânico, CEP 95770. Porque eu soube de cartas que você não conseguiu responder, ajudar, são elas. Xuxa, eu gosto muito de música internacional, tenho o sonho de estragá-las, consegue me ajudar? Você não ajudou e ele se tornou latino. A outra carta é, Xuxa, brincadeira, papagaio, chibarrão, palavrão, pum, traseiro do palhaço, caipirinha, maracujá e quem mandou foi Regina Duarte. Mandou você, a sua carta. Aliás, o Sérgio Malão não tem o bafo que a gente imagina? O quê? O Sérgio Malão não tem o bafo que a gente imagina ou não? Não, ele não tem bafo não, ele baba. Ele baba, porque ele fala com você, ele cospe meio que você, você tem que, ele fica... Caraca. E ele faz um negócio, um cacoete que ele faz... E parece que ele vai em você, sabe? E você fica meio assim, você não ia... Agora, nesse momento de pandemia, você não ia gostar de ficar do lado dele. Eu nunca gostei, hein, Xuxa? A mim é complicado o Sérginho ali. Não, mas assim, você que ama bicho, você não teve pena da corcunda do cavalo, não? Que teve que enfrentar uma virilha de Sérgio Malandro? Aquele cavalo de cristal? Pois é, mas era pra ser uma cena bonita. Tu viu que parecia, ele virou um cavalo, virou um jegue nele, né? Porque ele ficava assim, saltando, ele não andou imponente, ele fazia... Que era Sérgio Malandro, era tipo, Rully Glacier. Que ela era pra ser uma cena bonita. É que foi o Sérgio, hein, gente? Mandar um Sérgio Malandro ali... Ele me deu um beijo, sabia, na hora que não era pra dar um beijo. Mas já tomou vacina? Já enganizou a Xuxa? Já, ele botou a língua. Não era? A Xuxa falou, olha, você vai acordar ela na hora que a Maria tava morta lá, com um beijo e tal. E ele foi e ia... Como é que você tá, hein, Xuxa? Tá papo triste aqui do nada. Oh, caramba. Uma língua e você... Pois é, eu fui beijada de língua por ele. Você não comeu cocô, mas então comeu, né, Xuxa? Eita, que loucura. A vida é difícil, hein? A vida é... Sérgio, a gente adora, Sérgio, para. Sérgio, também, mas enfia ali em mim que eu enfio um cavalo dentro do teu cu pra você ver. Como é que faz pra me respeitar? Tchau.